Aplausos 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 Amém. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada O tránso é abaixo da neche, não vamos até portar o processo. Então, nós devemos ser honnidos. Nós não tenhamos mais abonenti, nós tivemos que... Nós vamos feitar a bete, o que acionne a bombes e oxigênio nosона em brilho É uma goção de alguns intrínsemos nos livros de rígis. Então, estamos mais vivendo um pouco famoso aqui Porque um bambino que viva a des pessoas um pouco de crédito. O nosso traje de scie, O nosso diz que não vale o rio. Todos e nós participamos à a reabilitação do nosso cotidiano. Cada chanteur, chanteuse, que você acolhe aqui, você, para o que você se faz luminoso e luma. Eu te agradeço. Obrigado. A você, de vocês, muito mais muito. Obrigado por sua atenção. Obrigado por sua atenção. Obrigado por sua atenção. Obrigado por sua palestra. Obrigado por sua mira. Obrigado por sua música e cor. Mexe, tem o movimento. E sequência da voz. Obrigado por sua participação. Isso para a fim do nosso comércio. O meu amigo... Comércio, é a chance de fazer o meu caminho. Então, a examinamento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Amém. 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 Amém.